...miores tributações do mundo. Por aqui os impostos chegam a quase um terço do valor final do medicamento. Seu Antônio sabe bem quanto pesa um medicamento no bolso. O aposentado faz tratamento para próstata e precisa comprar todo mês esse remédio que custa cerca de 80 reais. Esse é um remédio de uso constante e cada vez é uma surpresa. Na semana passada, um primo que mora na Itália veio ao Brasil e trouxe quatro caixinhas do remédio do mesmo princípio ativo, compradas por 4 euros cada uma. O equivalente a cerca de 12 reais, seis vezes menos que o valor cobrado aqui. É muito caro em relação aos outros lugares, aos outros países. A diferença é gritante. Com uma carga tributária de 34%. O ICMS abocanha a maior parte desse percentual, entre 17% e 19%, dependendo do Estado. Em países europeus como Portugal, Suíça e Holanda, os medicamentos são tributados em no máximo 10%. No Reino Unido e no Canadá, por exemplo, não há tributação. Na última semana, aqui no Brasil, um abaixo-assinado pedindo a redução ou a extinção dos tributos dos medicamentos chegou ao Senado e à Câmara Federal. Recolhido em mais de 6 mil farmácias do país, o abaixo-assinado é resultado de uma campanha iniciada em outubro do ano passado, chamada Sem Imposto, Tem Remédio. O movimento criado pela Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias e pela Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, coletou mais de 2 milhões e meio de assinaturas. Hoje em dia, o medicamento no Brasil é muito alto aos impostos e tem pessoas que compram uma série de medicamentos. Se a mobilização ajudar a desonerar os medicamentos, seu Antônio vai poder aproveitar a aposentadoria bem mais tranquilo. A redução de preço é sempre bem-vinda.